Cachu, sabe o que faltou pra Yasmin? Tentar uma categoria que seria fácil de entrar na Olimpíada. Eu tô nessa, mas eu tô nessa. Eu comecei a ver essa Olimpíada pensando... Eu consigo o quê? Qual é a Olimpíada? Qual é a categoria? Eu acho que o truco olímpico vai ser uma modalidade grande. Eu tô imaginando o Erie Johnson vendo essa Olimpíada falando, mano, eu acho que em 2026, onde é a Turquia, eu vou. A galera já tá meio... Porque, cara, teve aquela escalada. A escalada pra mim é a gincana do Gugu, aquela mesma. Já tá quase chegando no GTA. O próximo break dance tem. Tem, break dance. Em Paris vai ter break dance. O que que não impede, daqui a dois, três anos, quando estiver no Brasil, vai ter axé. O cara, fui embora, meu amor, chorou. Dez. Lambada. Jacaré. O Beto Barbosa na abertura da Olimpíada Preta. Isso é maravilhoso. Pô, cara, isso. Break dance é uma dança, velho. E o cara saltando com varas. Legal, prata. Mano, o cara ganhou ouro no axé. Mas se você parar pra pensar... O cara, ouro no axé, mano. O cara ganhou ouro no axé. O ouro no axé. Legal, o cara que tirou, sei lá, salto à distância. Se não fosse a bronze, né? Se não fosse a Bahia, esse país não tava... É, você manda a milhação. É muito bom, cara. A Ivete vai pra Olimpíadas, imagina. Os caras jogando o iô-iô. Não, vou, vou. Semana que vem. Cara, é muito legal as categorias. Mas se você parar pra pensar... Minha mulher falou isso. Ela é da dança. Ela é do break dance. Ela gosta do break dance. Já tá alongando. E ela falou pra mim... Qual o problema do break dance ser uma categoria? Porque é break dance. Talvez por isso. Aí ela olhava o Darlan jogando peso. E ela falou... Isso é um esporte? O cara... Faz sentido, faz sentido. O Darlan é um puta cara forte, gordo. Que pega um pedaço de metáfora. Ah! Joga. Sim, sim. Atleta Olímpico Darlan. Ah! Foi longe aí, galera. Joguei longe. Mas esses são os esportes mais tradicionais. Os caras que se deviam da primeira Olimpíada. É. Esses são os esportes tradicionais. Teve algum esporte... Uma boa pergunta. Algum esporte da primeira Olimpíada deixou de ser... Alguém olhou e falou... Gente, é meio bobo isso. Teve algum esporte que de Atenas pra cá... Excelente pesquisa. É, mas a galera olhou e falou... Tá, legal. Esgrima, vamos manter. Mas, porra... Tocar no joelho... Esportes que deixaram de ser esportes olímpicos. Vamos ver. Caralho, Rafinha. Você é muito jovem e velho ao mesmo tempo. Eu gosto muito do ditado. Aqui, ó. Lacrosse. Lacrosse? Polo. Rugby de 15. Cabo de Guerra. Ah, isso. Pronto. Chegamos. 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 Cabo de Guerra. E colher com ovo. Cabo de Guerra. Cara correndo com... Todos esses. Caralho, mas... O polo é o do... Sabe qual é o polo? O do cavalo que os ricos da Argentina jogam? Sim, não tem como também, né? Tipo... Não, se bem que hipismo é. Eu acho meio absurdo o hipismo. Eu acho também. Eu achei absurdo dar medalha pro cara. É. O cavalo morto. O cavalo ganha feno. O cara ganha... O cara chega a céu aberto na cidade. Quem chegou a céu aberto? Quem chegou outro dia? A menina do skate. Chegou, acho, o dia.